NIGHTMARE Gente, não queria ser negativo não, mas essas quatro cartas aqui ele manteve. Veio no Mulligan, no Mulligan inicial e ele não trocou nenhuma. Traduzindo, fodeu, do fodeu, do fodeu. Porque vai me chover Murlock na cara. E eu que me foda. Tá, não entendi direito porque ele quis isso. Talvez ele guardou, pensando que eu fizesse a menininha lá. Não ativou. Ok, só que isso tem a curva mesmo. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, não é, né? Mas tudo bem, né? A LUT NELADAR. Se ele fizer... Se ele fizer o War Leader agora, eu meto aqui. Se ele der mais vida, fodeu. Porque eu vou conseguir tirar um dos bichos só. Que é o 2-3 que vai cair e vai ficar um desses sobrando. Ok. Consigo tirar o 3-4. Cara, abelhas é uma adição muito importante pra esse deck, né, velho? Como pode? Tipo, eu não tava jogando com abelhas, daí eu fiz umas alterações pra colocar as duas abelhas. Faz uma diferença no early game. Tudo vai depender agora. Lentes ou não lentes. Provavelmente ele que pôs lente, velho. Principalmente se você não me liga lente, velho. Não me liga pra buscar lente, cara. Desculpa a forma que eu falei, foi meio estranho. Nossa, mas o cara me deu a patada aqui, né? Lô, eu quero te dar uma patadinha maneira aí, irmão. Posso chegar aí, aconchegante. Vamos tirar a maior dor de cabeça. Mas a nossa vida abaixou bastante, isso é problemático, velho. Tudo vai depender. Ele tem lentes, não tem lentes. Lentes arrebenta o meu jogo. Arrebenta porque eu tô sem nada produtivaço aqui. Tá, eu tenho que me ligar que ele tem lirói ainda, então. Ok, chuva estelar daqui. Senão eu vou pros 5 e 5. Uau, that's good. Porque assim eu limpo todo o board, não fica nenhum resquício. E na volta, se ele fizer só um bicho, eu posso fazer bis, mas compro carta antes. Ou posso contestar dois aqui, sobram duas manas. Mas eu preciso do Aces, porque Lirói é bem perto de eu morrer. Bom, quero evitar o máximo de dano que entra. E se isso daqui for Lirói, eu tô fudido. Lentes é uma dor no meu peito absurda, porque provavelmente ele usa Lentes e já consegue puxar a carta. Cara, na hora que eu ia ter um respiro, eu me fudir. É só lá no Vincusto 1. Nossa, mas eu sou um fudido, né, velho? Era só lá no Vincusto 1, velho. Era literalmente, é só ela no Vincusto 1, mano. Ah, cara, surreal. É só ele bater Bluegill na minha cara e ele tem Lirói na mão. Ah, mano. Era só não Vincusto 1, cara. Ou ele ter comprado a Lentes. Seu cara tá idiota nessa ideia aqui, velho. Tá, pelo menos ele não foi na minha cara. Isso me dá uma chance de resolver melhor a circunstância. Isso aqui vai acontecer for sure. Mas aqui vai ser GG. Tem 5 de dano aqui. Se ele tiver Lirói é GG. Nossa, mano. O cara cagou demais pra acertar um custo 1 na... Na... Depósito Double Lentes, velho. Tá, existe uma chance ainda porque eu não morri aqui. É baixa essa chance. Ó, você ia falar. Se vier um Starfallzinho ia ser maneiro. Vamos ganhar vida pra pelo menos não morrer pro bagulho. Bom, eu conseguiria dar Starfall muito provavelmente porque eu ia fazer Nutrir. Mas eu não ia conseguir fazer mais vida e top deck de Lirói ia ser uma pancada na minha cara. Tá, clã. Agora eu tenho um trabalho. Ele tem alguns turnos pra conseguir desenvolver o nome. É a chance que eu tenho é fuxar ele agora. É voltar de cenários e pau, velho. GG. Que sufoco, guys. Que sufoco. Que sufoco. Passou, passou. Final boss. Para o Rank 1. Nossa, essa foi pegada, hein, clã. Pô, mereço um... Mereço uma Dzada, hein, clã. Mereço uma Dzinha aí. Foi, foi, mas... Mas foi tensa essa partida. Jesus, eu achei que a qualquer momento podia morrer, cara. Mas não sei, Scott. Eu não fui nerfado, não, mano. Estou aqui firme e forte. Vamos lá. Definer o boss para o Rank 1. E daí a gente já garantiu o Rank 5 da temporada, já. Não precisa nem se estressar, só ficar na boa. Daí é literalmente só continuar... Tranquilácio, jogando-te na boa. Zor. Realmente quest. Não estamos na moeda, eu acho triste isso. Então já vai demorar um pouco mais para acertar. Vou ficar com abelhas, porque me ajuda a contestar se eu precisar bater em alguma coisa. Isso aqui é bom. Por mais que a gente não esteja na moeda, a sequência de cartas da mão não é tão negativa. Só é negativa, cogitando que ele não seja Crash, seja Murlock. E daí ele faça a moeda e o 2, 3, que cada vez que ele joga tem um Murlock novo. Que daí eu nem ia ter como responder, ia ficar um saquito. Isso ia ser sede, velho. Bom. Assim, Starfall é muito bom. Só que se ele cogitar fazer aquilo que eu falei, aqui é melhor. Mas no desespero eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho que pegar uma Starfall. Cogitando que ele possa ser mais agressivo, Starfall a longo prazo vai ser melhor. Ou se pá, ele é controle. Ainda assim, Starfall não seria ruim. Mas se pá, esse cara é controle, mano. Jogou full defensivo até agora. Saiu o Lenda hoje? Sabe Deus, né? Nunca saberemos quando é o Lenda. Eu só jogo, mano. Ok. Ele é exatamente o que eu comentei, clanzinho. 100%. 100% o deckzinho controle ou uma variação do Blastoise, do Viper, ou algum tipo isso daí. Essa é uma match que eu preciso casar muito bem a minha mão. Pra no momento que eu precisar acertar o nome, seja forte. Existe a chance dele ser só um Overload. Mas eu ainda canto a pedra que ele é... Que ele é... Que ele é o outro lado. Difícil a play aqui, hein, clã? Três chuvas. Não vou me preocupar em matar isso aqui agora, ou tentar correr pra responder isso. Porque, assim... Porque, assim... Se ele tiver como responder meu board, ele vai. Eu tô com chuva estelar pra até amanhã, tá ligado? Então eu tenho como limpar o board do board do board do board. Então não vai ser um problema essa circunstância pra mim, se ele for mais agressivo. Querendo ou não, tem um oasis, mais oasis do deck. Porque, literalmente, por enquanto, ele pode ser qualquer um dos dois. Ele não tem... Nenhuma carta me mostra o que ele poderia ser. Tipo, pra definir control ou ele é Overload agressivo. Então, literalmente, até o momento... Zero Diagnostics. Aqui eu sei que eu poderia fazer e tal, mas eu quero tirar isso daqui da mesa. Porque tem um problema pra mim. Que é o quê? Ele conseguir flodar muito o board, fazer uma sobrevida e eu não conseguir limpar tudo do jeito que eu preciso. Porque eu teria que rushar mana e tal. E eu tô com muita carta na mão. Então, acho que fazer dessa forma acaba sendo mais conciso. Porque eu quero fazer... Peraí, sei, sei, sei. Ó, eu não consigo fazer duas cartas aqui. Eu queria fazer o Nutrir, mas eu queimo uma carta. Aquele negócio, se queimar o nome... Puta, me arrebentou se ele for controle. Mas seria o ideal de fazer. Mas ainda assim, a jogada certa é isso aqui. Complicado aqui. Provavelmente eu vou conseguir limpar a mão pra duas cartas só... Só turno 9 pra frente, velho. Blastoise é um nome muito legal pra deck. Não, não. Blastoise não é o nome do deck. Blastoise é o nome do profissional que jogou com o deck. Entendeu? Então, é essa... Diferencia. É isso aí. Tá, ele é Control O Overload não usa isso aqui Nivarqueira, muito obrigado pelo seu host Maninho, sejam todos muito bem-vindos aí do Nivark Quem puder mandar um POG aí Esqueci de pedir isso na hora do testem, perdão Quem puder mandar um POG Champ pra essa moral É nóis Ah, ele fez Hagatha Eu ia falar que porra que ele fez, que eu não entendi Bom, vamos forçar ele a vir com remoção aqui Eu tô louco pra poder fazer logo o nosso Nourish, mas... Ok, segundo Cabeça de Trovo Tem todo mundo pra cá Ha ha, montinho nele Bagata Zap número 2 Ok Isso demonstra que ele tá meio preocupado, tipo, com os caminhos que o Board tá levando e tal Isso é positivo pra mim De novo eu não consigo usar duas coisas, velho Mas aqui eu ainda acho que sensato é... É limpar Muito provavelmente pra essa match eu não, né Não posso usar o Floop dessa discriminadamente Cara, eu tô com esse Nourish coçando na minha mão Seu otário, boa noite, muito obrigado pelo seu elogio, como sempre Um ótimo elogio Seu arrombado Mas... Aquele cara que é mais tóxico trouxa, tá ligado Olha, tô chegando à conclusão que talvez... Um dos Nourish não vão passar King of Aorias Grit Tá, vamos ver o que que ele tem na mão tanto Custo 6 Que que ele tem de custo 6? Tanto? Custo 5 Provavelmente aquela que dá dano em massa Duas custos 6 Se fosse 7 era um terremoto Custo 6, velho Eureka, talvez? Ele não tem como ter dois feitiços lendários e o Nourish Furry Estranho Estranho É, pode ser, pode ser a Nourish Furry Ah, faz mais sentido Eu nem cogitei chuva de sapo, velho Tudo bem Lul Isso é um Lulzão, velho Tenho que usar uma dessa logo Senão eu vou ficar o resto da minha vida aqui Pior que eu não tenho nada a fazer contra o Shaw, velho A questão é Eu tenho que conseguir Lidar bem com o turno do Calafrarte, velho Porque o Calafrarte vai fieldar o board dependendo das spells Ou forçar que ele gaste as spells Tudo mais Dificilmente isso daqui não vai ser duplicado Porque não vou usar a partir de agora Que eu vou acelerar demais a fadiga Então a questão é enxugar a mão o suficiente Para que eu consiga acertar Zéfero Chefe Nome aqui Então essas três eu quero Lote aqui é bem tranquilo de tirar Ou até posso tentar cogitar ficar com a chuva estelar E usar a cura Para tentar tirar valor Dependendo do que vier no turno seguinte É ok também Tipo, a Vivar não é ruim de vir A Abelhas é meio bad Pelo custo E o... O I5-5 é de boa, velho Você joga com delay pro chat? Zero delay, meu Inclusive toma uns Ghost Hard Às vezes Fala, Lati, quantas mamadas contra a Prist? Cara, zero Prist até agora, velho Zero Prist eu peguei Até agora Hoje Zero Prist Nossa, de longe eu acho que B Era uma das piores, bro Pra vir real, real Vamos fazer uma lotzona aqui Fazer um 6-6 aqui Pra forçar a remoção Eu tenho um turno pra conseguir Esticar essa mão, velho Vai, Impositor Isso aqui vai acontecer 100% 3, 6, 7 Eu não quero que a Emao interrompe aqui Eu sei que o Zephyrus tem o seu valor bem elevado Ah, eu vou queimar igual, né? Bom, se for pra trocar o interrompe por alguma coisa Essa Gorhal pode pegar no susto, hein, velho Porque dificilmente eu vou fazer o turno do Tyrion Porque eu vou começar a cair com eles A Gorhal pode ser uma parada que o cara não vai esperar vindo da mão E GG, tá ligado? Mas não é ruim fazer aqui, mas eu acho que o Ivo é Eu pensei, não, não vou queimar carta É, o filho da puta descobre uma carta Mas eu também sou uma mula, né, velho? Porque aí o cara teve que vir de calafrarte Não é um problema absurdo por um fator Que a gente tá com duas chuvas estelárias, então... Dá pra lidar com o rolé Foi isso? Provavelmente aqui o sensato é a chuva estelar ainda Tipo, double chuva estelar, limpa, bate face E daí depois volta de nome Porque pra mim esse é o último recurso de bird pesado que ele vai fazer Sem falar que dependendo da situação aí, como ficar Dá pra dar uns... Bem bolado Bom, calafrarte que era o problema Ele tá nude? O que que é nude, velho? Mano, não tô conseguindo ver Você tá de bege? Não, é cinza É pra ser cinza Porque ele tava com duas chuvas de sapo, velho Nossa, essa bagata vindo da visão distante agora Nessa sequência exata trolou, velho Tudo bem, a play ainda continua a mesma Tenho mini nomes agora pra utilizar E tenho a chefe nome convencional Tá, ele tem dois terremotos, então ele consegue lidar A questão é assim Ele vai querer dar terremoto agora ou não? Ele tem que dar Daí meio que essa play dele gastar isso daqui foi trouxa dele Serviu de nada, tá ligado? Esse é o ponto Será que ele vai enxergar isso? Sem falar que eu tô coçando pra dar esses Zephyrus pra um Pyroblast, velho É, não Ela não é da cor da minha pele, caralho Porra Nada eu vi, velho Eu não sou cinza, pô A qualidade do vídeo não me deixa ver direito Mas percebi que ele tava sem mamilo e resolvi perguntar Ok Terremoto Bom, clã A gente vai colocar ele numa situação de bico agora Primeiramente Zephyrus pra pegar Pyroblast Beleza Chefe nome Porque nessa sequência Ele Se ele fizer terremoto Ele limpa o Bird Mas ele tem que conseguir curar O suficiente pra Pra pegar Tipo, então ele tem que gastar alguma cura de forma ineficiente Deu Dou Pyroblast Ou volto com o Pyro Morreu Um Um de Não tem nada com um que vai dar cura pra ele, velho GG De Please Get to the zoo Pyroblast Uh Respecto de druidão do Naito Shekuru Maitururu Pyroblast GG Garantimos aquele ranking 1 da season já maneiríssimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.